Fala galera de boa, eu sou o Leo Casagrande, treinador certificado em Boton Live e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo sintetizador da Loop Master chamado Bass Master ele é um synth totalmente dedicado aos timbres de bass, então muitos alunos me pedem porra como eu chego no timbre do fulano, do ciclano, acredito que agora chegou a sua solução eu vou deixar aqui embaixo no YouTube ou aqui em cima no Facebook o link direto de compra você vai ser redirecionado para o site da PluginBoutique onde você faz a compra desse synth se você estiver no YouTube, faça sua inscrição, clica aqui no sininho para receber notificação deixe seu comentário e mesma coisa no Facebook, marca seu amigo, compartilhe esse vídeo e comentário sobre o que achou do vídeo entre no site da escola leocasagrande.com.br e matricule-se nos cursos de DJ profissional e produção musical online então o Bass Masters ele está aqui instalado no meu Ableton, ele tem essa interface muito amigável isso é muito favorável no meu ponto de vista, porque está tudo muito na cara não é aquele synth que você tem que descobrir onde está isso, onde está aquilo, você tem que ficar adivinhando as coisas está tudo muito aqui super na cara então eu fiz um loop bem básico só para a gente ouvir aqui e entender algumas coisas vamos ouvir o loop muito bem, então eu escolhi aqui um preset do Bass o Bass Master ele vem com mais de 350 presets, 370 para ser mais preciso uma coisa muito legal dele é que ele vem separado por categorias então eu tenho aqui essa parte, os presets, os timbres de introdução o Simple, uns dedicados para a parte mais de sub, de sub bass vamos ouvir alguns aqui lembrando que você só vai ouvir esses timbres de sub se você tiver com fone de ouvido ou em monitor de referência então eles separaram por Swag, Low, Mid, Harsh, Smooth, Modulado, enfim, tem diversos timbres, são bem interessantes, são timbres modernos assim, e que vão facilitar muito a vida, principalmente de quem estiver produzindo, sei lá, Brazilian Bass essa parte aqui de percussive, dos timbres, seriam os baixos meio percussivos vai te auxiliar muito na hora de você fazer a tua música então vamos lá, aqui por partes, para a gente poder entender eu vou voltar lá naquele time que a gente estava eu peguei esse time chamado Rave onde eu tenho aqui, ó, os chamados Layers então eu tenho os Top Layer e Sub Layer então imagina que aqui seriam, vamos imaginar que fossem os dois osciladores onde eu tenho dividido entre o que seria a parte de cima e a parte de baixo eu tenho o controle dessas duas partes através aqui do mixer né, por exemplo, Top e Sub eu vou baixar aqui o meu Sub para eu poder ouvir só os Top, só a parte do Top ó e se eu deixar aqui eu vou ouvir só o Sub então eu tenho aqui o Sample Start que seria, aonde seria o início do meu sample, né, o início do meu som eu tenho um envelope desse volume, um envelope de volume aqui desse Top Layer se eu quiser deixar o ataque mais rápido, tirar o Sustain enfim, aí vai do seu gosto mesma coisa aqui para o Sub só que no Sub eu só vou ter o controle do ataque e do Release então vamos ouvir tá demorando mais para acontecer e se eu diminuir o Release ele vai terminar mais rápido porém você consegue, apesar do preset já vir aqui os dois Layers pré-definidos você consegue alterar tanto o Top quanto o Sub então olha que legal, se eu clicar aqui ele está me dando aqui as opções dos Top Layers onde eu posso alterar de forma aqui de um por um ou aqui de forma aleatória vamos ouvir e aí e aí enfim, a gente tem aqui muitos Timbs bem, bem legais, bem interessantes aqui mesma coisa na parte de Sub, né, eu tenho um aqui que eu, né, me impressionou bastante que são esses Vox Base aqui, ó né, você tem esses três presets eu vou colocar e repare que ele vai falar a palavra Base aqui na parte do Sub, olha só né, eu achei bem legal pelo menos aqui na parte do filtro eu vou ter um Pre-Drive que é uma distorção o Key Track e quanto mais altas notas mais o filtro vai abrindo Cut-Off deixa eu só voltar aqui para o preset iniciar para a gente ter um controle maior ressonância aqui eu tenho o Amount do meu envelope de filtro e aqui embaixo eu tenho um LFO do filtro, né onde eu vou modular o LFO, para quem não sabe, é você pegar aqui o botão do Cut-Off e ficar fazer com que ele seja modulado, abrindo e fechando de acordo com os parâmetros que você tem aqui embaixo eu não vou entrar nesse detalhe, eu tenho um vídeo de LFO depois você entra lá e dá uma olhadinha aqui na parte de baixo eu vou ter Glide que seria o deslizamento entre as notas deixa eu resetar aqui de novo repara que entre uma nota e outra ele está meio deslizando, né, e você controla a quantidade aqui através do Glide aqui eu tenho meu Pitch Band onde o meu Range do Pitch Band está aqui, se eu quiser aumentar uma oitava por exemplo Modulation Wheel isso aqui, para quem não sabe, são os controles básicos de um controlador MIDI são aquelas duas rodinhas que você tem do lado esquerdo onde você consegue destinar três parâmetros aqui para Modulation Wheel por exemplo, se você quiser, no caso, nesse preset está o Pre-Drive, que é a distorção, a ressonância e o filtro né, você pode colocar, sei lá, invertido quando eu subo, eu fecho o filtro, aumenta a ressonância, enfim é você que controla o quanto você quer aqui eu tenho também a parte aqui de três efeitos, tá vendo, ó, Layer Effects então eu tenho distorção com quatro, cinco, na verdade, tipos de distorção, vamos ouvir aqui Desk temos aqui o Stereo Chorus e um Reverb e um Reverb eu gostei desse Crush aqui enfim, você tem três efeitos já dedicados aqui dentro do sintetizador e aqui por último a gente tem o Frequency Booster onde você consegue dar ganho em determinada região de frequência no qual você quiser então eu tenho Top, Middle e Bottom que seria, né, nas frequências altas, médias ou baixas então, vamos ouvir aqui como fica aqui eu tenho o controle né, às vezes, sei lá, você tá achando que tá faltando peso ou tá faltando presença, tá faltando brilho você consegue dar esse booster aqui é uma espécie, como se fosse quase um equalizador, né mas você consegue ali dividir por região de frequência e dar esse ganho na saída final e por último aqui eu tenho o meu Level que é o meu controle de saída final de todo o mixer lembrando, são mais de 370 presets né, você consegue salvar os seus presets isso é muito legal às vezes você fala, puta, esse aqui fica legal se eu virar o fio, se eu fazer isso então você tem aí a liberdade também de criar os seus bancos então esse foi o Base Master esse é um plugin desenvolvido pela Loop Masters e como eu já falei, eu deixei o link aqui embaixo no YouTube ou aqui em cima no Facebook pra você fazer a compra direto no site da Plugin Boutique é um synth muito legal custo-benefício, vale muito a pena hoje, atualmente, ele tá se eu não me engano, em torno de 64 60 dólares é um valor promocional que o valor cheio dele é algo em torno de 99 eu não gosto de falar valores porque pode sofrer alteração mas pode ser a solução pra você que tem dificuldade com timbres de baixo YouTube, Facebook compartilha, marca amigos se inscreve e faz de tudo pra com que esse vídeo rode cada vez mais site da escola leocasagrande.com.br matricule-se no único curso online certificado pela Ableton Live no Brasil e no nosso curso de DJ profissional obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo valeu!